Dona Carlota. Tudo bom, seu Gogó? Tudo bem. Qual é a palavra que tem sete letras e que todo mundo deseja? Dinheiro. Não, tá errado. Essa tem oito. É Carlota. C-A-R-L-O-T-A. Dona Carlota. A senhora é muito convencida, hein? Não sou convencida, não. É porque não é fácil ser difícil, né, seu Gogó? A minha prima tá com um problema sério de cisterna. A sua prima? Porque a tua cisterna tá de parabéns, Dona Carlota. Opa, obrigado. A prima da senhora já foi no médico de coluna? Não, não. É a cisterna dela que tá vazando mais do que torneira velha. Então por que ela não contrata a central de bico pra poder fazer esse serviço na cisterna dela? Peraí, vocês fazem serviço de cisterna? Dona Carlota, a gente faz tudo aqui na central de bico, Dona Carlota. Teve uma vez, eu tava consertando uma cisterna. Aí o fechamento meu, né? O Jorge Serrote. Só que o Jorge Serrote, ele é viciado em jogo de baralho. Viciado, ele queria jogar na hora do trabalho. Eu falei, parceiro, falei pra ele assim, ó, a gente só joga se for apostando dinheiro. Aí tudo bem, ele começou a apostar, começou a apostar, começou a apostar. Aí teve uma hora, assim, que eu tive que ir na casa dele, chamei a mulher dele e falei, olha, Jorge Serrote apostou dinheiro com a gente jogando pôquer, perdeu 10 mil real. Aí ela falou assim, o quê? Jorge Serrote, se perder 10 mil real, ele morre. Eu falei, foi isso que aconteceu com ele. Ô, meu Deus, tadinha. Ó, então tá fechado o negócio com o senhor, tá bom? Eu vou esperar o senhor na casa da minha prima. Tá aqui o endereço dela, hein? Peraí, Dona Carlota, peraí, você não tem aí mais uma revistinha de Palavra Cruzada, não? O senhor gosta de cruzada, é? O senhor gosta de cruzada? É. Você tá me perguntando se eu gosto de cruzada? Tô perguntando. Eu adoro cruzada, Dona Carlota. Ui! Eu gosto de cruzada, assim, eu não gosto muito de cruzada com mulher bonita, não. Mulher bonita, beija de olho aberto, cruza de compasso fechado. Agora, as que não são bonitas, essas libera geral, Dona Carlota. Ela não sabe se vai ter outro dia, entendeu? Então... Eu adoro essas conversas do senhor. Então, eu tenho mais lá em casa, o senhor quer pegar? Me dá lá, me dá lá na tua casa, então. Dô lá na sua, minha casa eu dou pro senhor, na minha casa. Ai, o senhor pega lá que eu dou lá. Eu pego. Eu pego mesmo, quero só ver. Eu não te amo. Eu pego,יס, te amo. Eu solely quero... Agora sim! Está explosiva! Tá maravilhosa! Isso ai. Hoje eu tô só na maldade! Fala, meus catigurin! Segure! Ai! Ai, Escovinha, que susto! E aí, minha tia, tudo certo? Tudo suave? Eu já não te disse que eu não sou... Tua tia, peste! Coisa, gosto de assombrar os outros. Já tô aqui nervosa porque eu não te conto, Escovinha. Olha, hoje eu recebi uma bomba. Bomba? Foi. Bomba! Para balançar isso aqui é bomba! Para balançar isso aqui é bomba! Para mexer isso aqui é bomba! Ei! A mola não vai quebrar, não? Se compreenda, viu? Eu acho que eu tô em Cajazeira, lá em Salvador. Não estão falando deste tipo de bomba, tá? Eu tô falando de outra bomba. Meu filho, você não tá entendendo. A central foi ameaçada. Foi ameaçada de bomba, sabe? E mandaram até, ó... Uma carta anônima. E quem escreveu, minha tia? Ô, meu filho, essa carta é anônima, meu filho. A pessoa não vai saber quem escreveu. Dá uma olhada aí. Ô, mas tá bonitinho isso aqui. Tá, tá bonitinho. Tá uma cozinha fofa, tá uma cozinha... Dinda, 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 dinda. Colorida e... é o quê? São letras de revistas. Deve ter dado um trabalho, né? Olha que colorida! Tá bem feitinho. Tá muito bem feitinho. Tá tudo muito colorido, mas com certeza vai ficar tudo cinza quando isso tudo aqui explodir, tá? Porque eles deixaram bem claro aqui, ó. Ou a central... tô sem óculos. Fecha! Ou a bomba vai fazer tudo voar pelos ares. Ah, eu tô com medo. Ah, mas só assim pra gente subir na vida, né, minha tia? Se compreenda, o negócio que eu acho solução que vocês vão ter, Escovinha, vai ser realmente fechar essa central, fechar as portas de vez e passar esse ponto adiante, sabe? Eu acho até que eu tenho pra indicar pra vocês uma pessoa pra vender a central, uma pessoa bem rica. Ela é tão rica, mas tão rica que se bobear, ó, solta um pique, é. E ela está muito interessada em comprar esta central. Porque, olha, ela quer comprar esse espaço aqui, Escovinha, que ela tá com uma ideia. Menina parecida com a minha, ela quer fazer aqui um complexo aquático pra fazer escolinha de natação infantil. Mas, menina, essa mulher é rica assim mesmo? Meu Jesus, ela é rica, meu filho. Se convença, ela chegou aqui só com duas calças bem farrapadas, bichinha. E aí, agora, ela já tem 20 milhões. Puxa, mas pra quê? Ela quer 20 milhões de calças esfarrapadas? Você tá vendo porque você não cresce na vida, você tá vendo porque você vai morrer estagiária. Já eu sou diferente, eu sou outro nível, meu amor, eu tenho olhar de dono. Eu sou uma pessoa que eu tenho jeito de empresária do lar, mas sou empresária, tá bom? Olha só, pegar ou largar. E aí, topas? Sei não, viu, minha tia? Sei não, sei não. Tem que falar com o Gogó até porque ele que manda na central. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tava aqui cá comigo pensando, se você, Escovinha, convencer o Gogó, aquele cretino, a fazer esse negócio com a dona Esperança, eu prometo que eu consigo pra tu. Ai, Escovinha, um emprego na escola de natação de dona Esperança. O que é que tu acha? Um emprego, é? Oxe, escola de natação? Oxe. Eu acho ótimo. Mas, venha cá, como é mesmo o nome dessa senhora, hein? Como eu te disse, Esperança. Dona Esperança, tá? Presta atenção. Ah, certo. Então pode lá chamar essa dona Esperança pra vir ver aqui o terreno. Se criou. Que eu vou bater um papo com o Gogó, vou conversar com ele, analisar isso tudo, ter uma prosa. Dê-te um de prosa e a gente avaliar as consequências disso. Tá bom. Ah, mas pra que essas revistas aqui, hein? Cola, tesoura, pra que tudo isso? Nada demais. Coisas de Biricutico, que ele me pediu pra fazer um trabalho de escola, da escolinha dele, Biricutico, uma pessoa muito boa, tem aquelas mãozinha primiudinha, não tem habilidades como fazer cartazes, mas não precisa dizer pra ninguém, tá? Fica caladinho, não fala pra ninguém, não. Foi só um trabalhinho que ele me pediu, tá? Vai pensando aí. Tá certo, tá certo. Ô, Escovinha, ô fiapo de Aimpim, olha só, tá atrasado de novo. Cadê o despertador que eu te dei? Vai cuidar de sua vida, rapaz, me deixa em paz, vai que eu tô aqui já tem um tempo. E aqui, ó, aqui ó, o despertador tá aqui. E por que que tu não acordou? Ele não te avisou a hora, não? Ah, avisa, avisa. Mas quando avisa, eu tô dormindo. Já bem de treta. É, mas hoje não funcionou direto. Não funcionou, não, viu? Como assim que não funcionou? Eu comprei em cima daqui, meu. Eu comprei do Biricutico, isso aqui tava inteirinho. Vou trocar com ele. Ô, Gogó, tem um assunto sinistro aí pra gente debater, pra gente resolver aqui, viu? Que assunto? É, eu acho que a gente vai ter que passar o ponto da central. Que tá maluco, rapaz? Passar o ponto da central, isso aqui é o nosso ganha-pão. Apesar que o pão que a gente ganha é o pão que o diabo amassou, né? Rapaz, mandaram aqui essa carta anônima, ó. É mesmo, é? É, falando que vão jogar uma bomba aqui se a gente não fechar a central de bicos de vez. Peraí, parceiro. Tem alguma coisa errada que não tá certa aqui, hein? Ó, quem mandou isso daqui, ó, quem escreveu essas paradas todinha aqui, foi alguém que estudou no Sobral. Sobral? Sobral é o pessoal que sobrou do Mobral, tá certo? Olha aqui. O Malacabado escreveu bomba com N de navio. Vai ver uma bomba caseira, né? Que bomba caseira o quê, rapaz? Você não percebeu? Você não atinou ainda que tão querendo armar pra gente, cara? Ô, 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 ô. É, mas eu sei que tem uma mulher aí muito interessada, viu? Que ela quer comprar aqui pra fazer uma escolinha de natação. E a mulher, rapaz, a mulher é tão rica, tão rica, tão rica, que bobeou, ela solta um pix. Pense, pense numa pessoa preta de rica, é esta mulher. Nada disso, nada disso. A gente vai descobrir quem foi que escreveu essa parada aqui, parceiro, né? Porque a pessoa que escreveu, né, escreve errado. Eu já tenho uma certa desconfiança de quem seja, mas não posso falar porque não tenho provas, tá bom? E você vai descobrir o terrorista. Se compreenda, seu bocadimindê. Ah, estagiário quer promoção, não é mais serviço, não. Eu vou te promover agora, olha pra mim. Olha pra mim que eu vou te promover agora, nesse momento, a Estagiário Investigation. Olha! Olha, amigo! Onde? 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 Aí eu vi. Aí vi? Aí eu gostei. Aí, brocou. Mas o que o Estagiário Investigation faz, hein? Faz o que eu mando. E tu vai descobrir o meliante usando a palavra cruzada. Toma aí. Não adoresce, homem. É homem desse velho, é? Foi. Enquanto a gente tá sendo ameaçado com a bomba, você quer fazer palavras cruzadas. Ah, rapá, tu vai ter que resolver essa parada, vai disfarçando, vai fingindo que você não sabe, vai pedindo ajuda das pessoas, e aí tu vai descobrir quem é que escreve errado, meu irmão. Aí eu gosto um pouquinho. Então vamos pro botiquinho do Luiz Perna Torta. Ah, eu já gosto desse lugar. Sabe o que o Chão falou pra mesa? Não. Fecha as pernas que eu tô vendo tudo. Não tem! Tô com o tapujeramba! Peguei! Dona Esperança! Chega, querida! Que boa hora! Seja bem-vinda! Faz favor, gente! Tudo bem, meu amor? Sabes como eu sou, né? Como uma boa angolana nunca me atrasa. Então, onde está o espaço? Que tu sabes que eu fiz uma promessa de comprar e montar uma escola de natação para os miúdos, desde que cá cheguei. Maravilha! Mas a senhora só fez unir o útil ao agradável. Ah, mesmo? Porque eu sempre achei que aquele espaço merecia uma piscina. Ai, que maravilha! Mas diga-me lá, aqui, este sítio aqui, não é perigoso, pois não eu tenho pavor de violência. Imagina, isso aqui não é perigoso não, não. Isso aqui é tão inofensivo quanto um periquito de velho. Maravilhoso! Então, tu achas que vamos conseguir muitos miúdos para fazer a aula de natação? Miúdo, no caso, pequeno. Miúdo? Isso! Ah, mas então, claro, no lugar que tem pobre tem muito menino pequeno, miúdo. É mesmo? Muita criança. Na casa de pobre só tem duas coisas. É o quê? Dívida e criança. Onde está o espaço? Olha, no caso, o espaço é grande. A senhora chama de sítio. Não sei se vou dizer para a senhora que não é um sítio, mas é grande. Vai ser do jeito que a senhora gosta. Ah, então você me entendeu, né? Entendi. Sítio é espaço, espaço, sítio, lugar, é isto mesmo. Mas faça o seguinte, a senhora vai na frente que eu vou pegar meu celular para fazer umas fotos. Fica ali depois daquela porta. Vai para lá? Pode ir que depois eu vou chegando, tá? Vai na frente. Vai na frente. Vai na frente. Vai na frente. Ué? O que é? Mas para uma piscina de miúdos já tem que dar para o gasto, hein? Opa. Tudo bem? Olá. A senhora é parente da dona Carlota? É não. A senhora tem um amassador de sofá igualzinho dela, maravilhoso. Que maravilha. Eu não entendi nada do que você falou. Chamo minha esperança. E vós? Ah, vaga na esperança. Paulinho Gogó, seu dispor, tá certo? Sabe que o meu sonho é ter uma esperança na minha vida? Ai, que fofo. A senhora podia realizar esse sonho, né? Ai, continue sonhando. Ai, que esperança. Ah, não. Não é possível. Não é possível que a senhora já teve o desprazer de tombar com Paulinho Gogó. Tu se enxerga, tá? Pelo amor de Deus. Deixa a dona Esperança em paz. Quem é ele? Ele é um vagabundo, safado, sem vergonha, Paulinho Gogó, tá? Ó, deixa eu te contar. Ele é tão sem vergonha que tomou um pé na bunda da ex, que é a nega Juju. Ô, 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 não foi bem assim, não. Foi bem. Nós terminamos porque a nega Juju, ela tava com uma mania muito estranha de passar a noite toda acordada em pé na janela. E ela ficar fazendo o quê? Me esperando chegar do pagode. Ô, ô, Gogó, ô, Gogó. Não consegui descobrir quem é a pessoa que quer jogar uma bomba aqui. Ai, bomba? Como bomba? Hã? Que bomba? Que conversa é essa de bomba? Não tem bomba aqui, não, fiquei nervosa. Não tem bomba aqui, tá certo? Essa conversa não existe. Como assim não existe, minha tia? Como assim não existe? se foi a senhora mesmo quem recebeu a carta anônima que dizia que tinha uma pessoa que queria, porque queria, jogar uma bomba aqui. Olha que me tá dando um calafrio, que história é essa? Ai, também tá me dando um calafrio. Um calafrio, eu vou dizer uma coisa, eu tenho que assumir. Eu vou assumir, eu vou assumir, eu vou falar a verdade. Fala a verdade. Fui eu que escrevi a carta.